Ela vem aí, o ícone do funk, pode gritar Caldeirão, cantando um sucesso que soma mais de 15 milhões de plays nas plataformas Pra soltar a voz com o clássico tremendo vacilão, sobe o som pra... PELA! Maravilhosa! E vai! Tira-te-dum, tira-te-dum Quero ouvir, capítulo! Vocês! Tira-te-dum, tira-te-dum Na madrugada, abandonada E não atende o meu o ar Tirando onda, cheio de barra Achando que eu vou perdoar Pra mim, pra mim já chega Eu tô bolada Agora quem não quer sorrir Não te dão cola Senta e chora Porque você já me, já me perdeu Deu mole pra caramba Tremendo o barculão Tá tudo arrependido Vai comer na minha mão Pensou que era o cara Mas não é bem assim Agora tá baboubo Vai correr atrás de mim Deu mole pra caramba Tremendo o barculão Tá tudo arrependido Vai comer na minha mão Pensou que era o cara Mas não é bem assim Agora tá baboubo Oh, oh Tira o turão Tira o turão Oh, ah, oh, ah Tira o turão Tira o turão Na madrugada E não atende o celular Tirando onda, cheio de mar Achando que eu vou perdoar pra mim Eu tô bolada, agora quem não quer sou eu Não te dão cola, senta e chora Porque você já me perdeu Eu moro pra caramba, tremendo vacilão Tá tudo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora tava bobo, oh Eu moro pra caramba, tremendo vacilão Tá tudo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora tava bobo, vai correr atrás de mim Tida de blues Tida de blues Tida de blues Oh, ah, tira-tudo, tira-tudo Oh, ah, oh, ah, tira-tudo, tira-tudo Oh, ah, 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 ah Bela do Caldeirão! Oh, ah, ah, ah Oh, ah, 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 ah Oh, ah, oh, ah, tira-tudo Oh, ah, ah, ah Muito obrigada! Que delícia! Que delícia! Que coisa boa! Que sucesso absurdo! Vem aqui, vem aqui pro centro do palco! Receba o carinho do Caldeirão! Não acredito! Não, não, não! Ô, Bela, foi a Dani que errou, foi a Dani que errou, ela me sofrou aqui Gente! Foi a Dani, não fui eu não Que felicidade! O cara é puro! A Dani errou! A Dani errou! Ela falou assim, Diego é essa, tô brincando Ele tava muito seguro qual era a música Não, e ele cantou com firmeza Não, eu me lembro muito de algo que aconteceu assim com muita firmeza, que foi o Chay O fato é que essa música já foi cantada no palco do Sobson antes, não foi pela perla E foi muita certeza sim, tipo você na hora Não, e ele cantou do começo ao fim com coreografia Lembra aí, Geninho, pro pessoal de casa do momento Chay Suede Da madrugada Abandonada E não atende o celular Tirando onda Cheio de maga Vai, vai! Eu não entendo, Geninho, o que que é? Deu mole pra caramba Tremendo vacilão Como é que é, galera? É a perla? Na minha mão A sua empolgação é linda de ver Não, agora eu pensei que você quer liquir pra caramba também, irmão Você pensou? O que? Puxa vida Uma salva de palmas pra Chay Suede Que carimbou o seu nome na história do Sobson Ganhou prêmio no final do ano por causa dessa performance brilhante Saiu pelo palco cantando com certeza Até eu me confundi, porque quando começou e aí ele cantou Foi algo assim que... Lógico, eu conheço minha música, mas assim Foi uma surpresa, porque ele cantou muito e foi assim Não foi? Exatamente Mas encaixou, não encaixou? Ele foi no tom certinho E ele canta, né? Eu fiquei assim, gente, ele canta, que legal Ele canta, ele canta bem ainda, mas empolgadão Mas essa música é, de fato, um tremendo sucesso, né? Ela é uma... Como eu falo, um divisor de águas na sua vida Foi E é até hoje, né? É até hoje, né? Já vou pra quase 18 anos de carreira e muitos, muitos anos, assim Cantando Cantando Todo mundo Não, e as minhas filhas, eu tenho uma de homens e uma de 10, assim É uma geração que não foi a geração que pegou o meu início, né? Porque era o seu, né? E tudo mais Mas assim, elas falam Vocês tem que conhecer minha mãe A Pé, ela é minha mãe, assim Aquele carinho Quero mandar um beijo pra Pérola e pra Pietra Que te amam demais Estão mandando Beijo, meninas! Beijão, com certeza Beijo enorme pra vocês Ó a mamãe aqui, ó Arrebentando aqui, ó No palco do Salve o Som Ah, com certeza Agora, me diz uma coisa É verdade que, na real mesmo, essa música era pra Kelly? Era A música, ela foi composta ali pra poder entrar no repertório da Kelly Key E aí, como ela já tinha gravado outras canções Eu lembro que, na época, eu gravei, é... Foi, é... Barbiguel Gravei algumas músicas Barbiguel, se você quer ser meu namorado Fica ligado E gravei E ela gravou Aí, tremendo vacilão, ela não gravou Ela disse, não, essa não vai Aí, foi quando lançaram O Malboro falou, então, vamos lançar essa menina Você falou das suas meninas, das suas filhas As amigas dela Conhecem você mais como cantora ou como influenciadora? É, elas... Engraçada Aí, elas me conhecem como influenciadora Hoje, eu também trabalho nas redes sociais São mais de 2 milhões de seguidores É... Muita gente me seguindo lá, me acompanhando Eu faço vários videozinhos, assim, me aproximando realmente das pessoas Ajudando muitas mulheres aí A tá ali fazendo suas maquiagens em casa Aí, eu gosto Aí, vocês querem as dicas da maquiagem Eu amo demais É arroba, como é que faz? Arroba Perla Arroba Perla Tem tudo o que te representa lá Só tá faltando uma coisa que eu vou pegar aqui, ó Tá faltando uma coisa! Quero ver no próximo video, hein? Meia do Caldeirão Pra você Gente! Escolhe a cor que você quer Qual cor você quer? Eu vou escolher verde, porque Pérola e Pietra amam verde E as filhas... Leva uma pra elas também Uma pra cada uma Vou levar, vou levar essa daqui Leva que elas merecem Pérola e Pietra Vou pegar essa daqui Isso, pronto, meninas Ó, eu quero ver, hein Todo mundo usando meia do mionzeiro, hein? Meu amor, muito obrigado Obrigado por ter vindo Deus abençoe Sempre, sucesso Obrigada por tudo, gente Um beijo pra vocês Obrigado por ter vindo, viu, meu amor? Foi demais Beijo, gente! Obrigado por ter vindo